A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 16 a 21 Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura tendo o visto contaram o que lhes fora dito sobre o menino e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que eu contava enquanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino deram-lhe o nome de Jesus como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido caríssimo irmão, caríssima irmã completa-se o cenário que vem desde o Natal hoje a nossa atenção nesse primeiro dia do ano dia mundial da paz se volta para a maternidade uma realidade tão frequente tão importante tão linda carregada de significado o mistério da mãe e hoje celebramos Nossa Senhora com o título de Santa Mãe de Deus aquela que o Evangelho nos diz agora que guardava tudo meditando em seu coração refletindo sobre todas as coisas Maria Mãe de Deus escolhida entre todas as mulheres bendita feliz por ter acreditado nosso olhar se volta para Nossa Senhora hoje e podemos rezar como dizemos sempre na Ave Maria Santa Maria Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte amém pedimos a Nossa Senhora que reze por nós hoje é dia primeiro do ano quantas coisas acontecerão neste ano nem precisamos de adivinhações de previsões por que? vai depender do nosso coração se formos homens e mulheres de Deus conseguiremos dar a volta por cima diante de tantas dificuldades que já existem e que nós podemos antever no horizonte cresce a nossa responsabilidade cresce a nossa participação cresce a exigência de sermos fiéis ao Evangelho de Jesus feliz ano novo Deus abençoe a todos santifique com a força da sua graça palavra de vida eterna Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos